Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre Estamos chegando para abençoar a sua vida com esta oração, com esta mensagem, com palavras de Deus Para confortar a tua vida, o teu coração Que o Espírito Santo de Deus esteja dentro da tua vida, guiando todos os teus passos, levando conforto ao seu coração A oração de hoje é para falar de entendimento O que significa a palavra entendimento? Se você tem entendimento sobre tudo, ou quase tudo, você está no caminho certo Mas se você perde o entendimento, você corre o risco de sair do caminho, pegar um atalho E aí, só Deus na tua causa Eu peço para você irmão, para você irmã, independente da tua idade, independente da tua situação Então, preste atenção, preste atenção nas palavras de Deus Preste atenção na sabedoria de Deus, nos cuidados de Deus Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida Já disse tudo Para que mais entendimento? Se nós temos esse entendimento na nossa vida, nós estamos junto com Deus Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Se Jesus é o caminho, o mundo não é o caminho Se Jesus é a verdade, por que muitas pessoas insistem na mentira? Se Jesus é a vida, por que muitas pessoas colocam em risco a sua própria vida? Fazendo muitas coisas que desagradam a Deus? Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que esta oração Possa chegar aos ouvidos de pessoas que precisam ouvir esta palavra Se você tiver que fazer algo errado, não faça Não faça, mesmo que tenha pessoas ao seu lado Incentivando você a fazer algo errado Não faça Diga para a tua alma, diga para o teu coração Eu não vou fazer Eu não vou desagradar a Deus Eu não vou desagradar Jesus Eu não vou desagradar o Espírito Santo E se você tiver que fazer a coisa certa Faça Mesmo que a coisa certa Não agrade as pessoas que estejam ao seu lado Siga o entendimento da palavra de Deus Diga assim Deus guia a minha vida Eu estou na retidão de Deus Na retidão do Senhor Não vou me desviar nem para a direita Nem para a esquerda Eu quero ter o entendimento de Deus na minha vida Escreva esta frase nos comentários Eu quero ter o entendimento de Deus na minha vida Eu vou repetir Eu quero ter o entendimento de Deus na minha vida Escreva esta frase nos comentários Irmão, eu estou aqui orando por você Sim, estou orando por você Eu faço isso de coração Eu fico muito feliz de saber que muitas pessoas Estão ouvindo esta oração Mas se você tem voz Se você tem boca Se você consegue falar Ore também Não fique apenas ouvindo a minha oração Ore também, irmão e irmã Abra sua boca Junto comigo Quando eu digo glórias a Deus Diga glórias a Deus Quando eu digo Jesus, cuida de mim, da minha saúde Diga a mesma coisa Jesus, cuide da minha saúde Da minha vida Da minha família Ore junto comigo Peça o clamor de Deus Peça para Deus estar na tua vida Na tua família Nas tuas lutas Nas tuas batalhas Nós temos que orar Nós temos que orar Se a gente não orar Deus não vai nos ouvir Então você tem que abrir a tua boca E falar com Deus Deus vai ouvir a tua oração Em nome de Jesus Deus vai ouvir a tua oração Em nome de Jesus Eu estou declarando isso Em nome de Jesus Coloque tua vida no altar do Senhor Coloque tua vida, irmão e irmã Não perca mais tempo Não podemos mais perder tempo Oh Deus da glória Deus de misericórdia Pai querido Pai amado Olhe para todos nós, Pai Olhe para todos nós Cuida de todos nós, Pai Em nome de Jesus Cuida de todos nós Confie no Senhor De todo o seu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Provérbios capítulo 3 Versículo 5 Eu vou repetir Confie no Senhor De todo o seu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Não vale o teu entendimento Vale o entendimento de Deus Vamos dar sete vezes Glórias a Deus 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 Ore comigo agora o Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos De todo o mal Pois teu é o reino O poder, a honra e a glória Hoje, amanhã E para todos sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Nos ajude a levar esta oração A quem precisa Compartilhe no teu WhatsApp No teu Facebook Envie pelo menos Para sete pessoas da sua família Do seu círculo de amizade Nos ajude a levar a salvação A palavra de Deus A quem precisa E se você não nos segue neste canal Siga-nos Aperte em vermelho Inscrever-se Vai aparecer o sininho Você clica no sininho Vai aparecer a palavra Todas Você clica em todas E você que já nos segue Dê o seu joinha Dê o seu like Ajude esta mensagem Chegar a mais pessoas Aqui pelo Youtube Nós também pedimos A sua contribuição Para que este canal Se mantenha no ar Todos os dias Se você sentir No teu coração De ajudar este canal Fique a vontade A chave do nosso Pix Está na descrição Deste vídeo Qualquer valor Será de grande importância Para que a gente possa Manter este canal no ar O nosso muito obrigado Pela tua ajuda Pela tua contribuição Irmãos Somente Deus sabe O que precisamos E como precisamos Nós temos que confiar em Deus De todo o nosso coração Nós temos que praticar A palavra de Deus Estudar o Evangelho Ler a Bíblia todos os dias Temos que ter uma vida De adoração Temos que seguir Os ensinamentos Do nosso Deus A palavra de Deus É instrumento vivo Para mim E para a tua vida Deixa Deus Dirigir a sua vida Eu vou repetir Irmão e irmã Deixa Deus A partir deste momento Dirigir A sua vida Não é mais O que está No teu coração Não é mais O teu entendimento É Deus Dirigindo A tua vida Sempre que você Tiver alguma dúvida Sobre como agir Em determinada situação Ore 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 E peça a Deus A direção certa Amém irmãos Amém irmãs O nosso Deus Está nos guardando Neste dia O nosso Deus Está nos protegendo Protegendo a mim A você Protegendo as famílias Os maridos As esposas Os filhos Os animaizinhos Que nós temos Nas nossas casas O nosso trabalho A nossa empresa O nosso negócio A nossa vida A nossa saúde Deus está Nos guardando No dia de hoje Obrigado Pai Obrigado pela vida Obrigado por tudo Fiquem todos Na paz do Senhor O Senhor Legenda Adriana Zanotto